O Rubinho sempre andou na noite, ele estudava advocacia, mas ele dava muita canja com tudo que era, com bons grupos de São Paulo, todo mundo adorava tocar com ele. E o Rubinho geralmente estava por perto de onde eu andava também. Então nós voltávamos até muitas vezes para casa, lá do centro da cidade, nós vínhamos andando nós dois pela noite, conversando, conversando, conversando sobre música, etc., até chegar aqui no Brooklyn, que a mãe dele morava aqui pertinho. Ele veio de Belém do Pará, né? E eu estava estudando na época, estudando na faculdade. E ele era magro, rapaz. Eu dava umas vitaminas para ele e tal, ele falava para a esposa dele que ele tinha um amigo que era médico. Inclusive era para ter sido um quinteto, quando eu falei, eu quero fazer um grupo de música digna que represente o Brasil, dentro e fora do Brasil, eu já estava determinado, eu estava no Chile, em Portilho. E ficou muito tempo, acho que ele ficou tempo demais, fez mal para a cabeça dele. E o Luiz estava, nós estávamos juntos, Luiz Chaves. Era o CTE, no meio da neve e tal, 90 dias, cara. Você topa? Você vai nessa? Digo, claro que sim, Rubinho. Vamos, mas... Ele falou, ah, porque eu quero um lugar do músico em cima de um palco, com categoria. Rubinho sempre se preocupou com essa visão do músico brasileiro. Estávamos tocando na baiuca, que era o Moacir Peixoto, eu e Rubinho na bateria. Chegou um determinado dia que ele parou de trabalhar na baiuca, não quis tocar mais lá. E o Heraldo Funaro, que era o dono da baiuca, falou para mim, amanhã eu quero um pianista aqui de qualquer maneira. No dia seguinte nós tínhamos uma gravação do disco do Luiz Chaves. Então nós convidamos, eu e Rubinho convidamos o Hamilton para tocar conosco. Ele falou, eu preciso falar com o meu pai, não sei o que eu quero falar. E queria ser músico irudito. Eu trabalhava para isso e as portas estavam se abrindo para isso. Eu vou mudar o meu caminho, né? Eu não posso entrar mais ou menos nesse negócio, porque a proposta dele não era mais ou menos. Aí o pai dele deixou e ele assim começou. Eu nunca escutei falar que o Zimbotril se deixou para romper em um momento da carreira. Fez uma coisa que não tinha a ver com eles. O Zimbotril era especial, até porque o Zimbot era o grupo que acompanhava a Elis e todos os artistas do Filmo da Bossa. O que o Filmo, na verdade, despertou foi o interesse por fazer parte dessa cena de música popular brasileira. que se instalava em São Paulo com muita força. A felicidade é como a luta de um barulho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. Se você disser que eu desafio no amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu, mas é limpinho mesmo. Eu possuo apenas o saclé, mas é ilegal e fazer parte dessa cena de loungura. Obrigado.